Boa tarde TJFRJ, hoje 15 de outubro está sendo organizado o evento Espectro Sociedade de Comunicação organizado pelo coletivo Mikuin que é um coletivo ligado à discussão do uso do espectro eletromagnético no país e sobre a discussão do rádio digital. Eu estou aqui com o Rafael do departamento de telemídia da PUC-RI, eu vou conversar um pouco com ele sobre isso. Rafael, quais foram as principais discussões e o que foi importante para você trazer para o debate hoje? Maravilha. Bom, esse evento ele discute principalmente esse conceito que a gente vem desenvolvendo que é o espectro livre, que consiste num paradigma que a gente defende de que as pessoas possam usar o rádio que as pessoas possam usar o espectro eletromagnético de forma livre sem outorga, sem concessão prévia do governo a gente defende que o governo, ou que se regulamente isso de alguma forma, aloque faixas do espectro que as pessoas possam transmitir rádio, TV, fazer suas redes de telefonia móvel livre, rede sem fio de computadores e paralelamente a essa discussão a gente discute também a questão do sistema brasileiro de rádio digital que a gente acha que é uma das questões mais importantes hoje em discussão no Brasil na área de comunicação que é qual sistema de rádio digital que o Brasil vai adotar, assim como a TV foi digitalizada, o rádio vai ser digitalizado e a gente defende um sistema que chama Digital Rádio Mondiale que é um sistema aberto, que funciona em todas as faixas de rádio difusão que otimiza o espectro, ele ocupa menos banda do que uma rádio tradicional analógica, FM então permite que mais pessoas possam transmitir e o outro sistema é um sistema proprietário, que é a propriedade de uma empresa só que é o sistema usado nos Estados Unidos e é isso, e a gente também, por ser de rádio, né então a gente também fala muito de rádio, rádio livre e é isso aí, a gente convida a todos para participar, em quem vê esse vídeo a vir na próxima edição do ESC, né e... obrigado tá, é, rapidinho eu sei que no final do evento vocês estão propondo a formulação de um projeto de lei eu queria saber como é que vocês vão encaminhar isso dentro do evento e fora, na sociedade como é que esse projeto de lei vai ser encaminhado? tá, é... bom, a gente já tem alguns rascunhos, alguns artigos escritos, alguma coisa a gente quer que esse conceito que a gente tem do espectro livre que é um uso não comercial, sem autorização prévia é... que pode ser feito por pessoas é... seja regulamentado de alguma forma a gente tá rascunhando isso no projeto de lei é... possivelmente a gente quer aliados pra nos ajudar a fazer isso e nós mesmos vamos tocar a discussão no nível de congresso e no nível parlamentar pra ver se a gente tem um apoio mas, paralelamente a isso a gente já faz rádio a gente faz rádio livre a gente não respeita essa lei que tá aí de concessão de rádios que só existe concessão pra grandes empresas e políticos então, a gente já faz na prática o que a gente pensa e tenta fazer com que essas ideias cheguem de fato a virar uma realidade pra todas as pessoas no Brasil e em outros lugares tá ótimo, então muito obrigado Daniel Mendonça pro TJ e FRJ então justamente vamos lá então Obrigado.